Tranquila no baile, na banca do chefe Taca a balinha no copo dela, só pra ver o que acontece Ela veio no Elip, colou na banca do chefe Ela veio na 17, colou na banca do chefe Taca a balinha no copo dela, só pra ver o que acontece Taca a balinha no copo dela, só pra ver o que acontece Onde que eu tô? Eu dropei um papel Ficou doidona de bala, ficou doidona de lança Meu Deus, eu dropei um papel Ficou doidona de bala, ficou doidona de lança Pega latinha em balança 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 Tranquila no baile, na banca do chefe Tranquila no baile, na banca do chefe Só pra ver o que acontece Ela veio no Elip, colou na banca do chefe Ela veio na 17, colou na banca do chefe Taca a balinha no copo dela, só pra ver o que acontece Taca a balinha no copo dela, só pra ver o que acontece Onde que eu tô? Eu dropei um papel Ficou doidona de bala, ficou doidona de lança Vai! Pega latinha em balança 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 Meu Deus, eu dropei um papel Ficou doidona de bala, ficou doidona de lança Pega latinha em balança 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri